Quaresma, 40 dias juntos na oração, dia 2. Olá, queridos amigos, um bom dia a todos. É com muita alegria que estamos passando para convidar a vocês a nos unirmos em oração. Hoje, de maneira especial, pelos nossos pastores, aqueles que cuidam de nós espiritualmente. Lembramos com carinho dos nossos padres, Padre Adriano, Padre Fernando, nosso futuro Padre Felipe. Também lembramos dos nossos bispos, Dom Peruso e Reginei. E, de maneira especial, o nosso Papa Francisco. Ele que nos pede que este ano nos unamos em oração, mais e mais, sempre, pelo jubileu que acontece ano que vem. E queria convidar você, meu irmão e minha irmã, para que, neste momento, invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E juntos vamos pedir a intercessão da nossa Padroeira, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que passe à frente e vai cuidando desses nossos líderes espirituais, nossos pastores, aqueles que cuidam do nosso espiritual. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Imaculada Conceição, rogai por nós.